A CIDADE NO BRASIL Se a Antônia reaparecesse aqui agora, pedindo pra voltar, você ia ficar com quem? Eu tô pedindo, eu tô exigindo que você me amarre, cacete. Você tem certeza que você não quer que eu te deixe em casa? Olha, eu tô com o carro no estacionamento. Então eu pensei que a gente podia dividir um lugar a três. Algum preço a gente tem que pagar quando resolve fingir que a vida já voltou ao normal. Prazer, eu sou a Helena. E aí, Júlia, o que você achou da minha príncia? Por que você não vai conhecer meu ateliê? Lá tem quadros, tem vinho e tem eu. Saúde. Camelinha, o que você tá fazendo aqui? Você tá com o senhor de mim e você tá com o senhor de Helena? Nani vem de onde mesmo? Nani vem de Benjamim. Benjamim. Eu gostaria que você aceitasse todas as regras que eu impuser. O que será que é o contrário do amor? Você tá com o senhor de Davi. E aí, eu sinto minha vida. Inscreva-se para o meu ateliê.